O orgasmo é a fase que corresponde a uma descarga de tensão, juntamente com uma descarga de prazer. Aquela tensão que foi sendo acumulada desde o início do ato, quando as pessoas se encontram e vão pouco a pouco se estimulando, encontra no orgasmo um momento rápido, que dura de 5 a 15 segundos e onde o prazer máximo vai se manifestar. Esse prazer máximo acompanhado de um relaxamento pós-orgasmo, que é o que nos garante que aconteceu de fato essa descarga de tensão, com essa descarga de prazer. As pessoas que ficam após um clímax de prazer, um tanto quanto ainda inquietas, desassossegadas e insatisfeitas, com certeza não atingiram o orgasmo. Portanto, a excitação é uma fase que antecede o orgasmo. E por vezes os parceiros têm uma incompatibilidade nesse momento. Um deles já atingiu o clímax e agora então vai ter a sua descarga de tensão, enquanto que o outro, não tendo ainda chegado a esse clímax, não consegue terminar o ato sexual por questões de falta de sintonia, mas às vezes também por uma dificuldade pessoal em ter essa descarga de prazer. Excitação antecede o orgasmo, mas nem sempre ele acontece após um pico de excitação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto